Salve, salve família! O vídeo de hoje é sobre os salários dos jogadores da poderosa Juventus. Quer saber quanto ganha cada jogador do gigante italiano? Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aí também qual o próximo time que vocês querem ver aqui no canal. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. O goleiro Vozzi Czesny tem 32 anos e tem um salário de R$ 5.970.000 por mês. Chegando a ganhar R$ 71.660.000 por ano. O goleiro Mathias Peren tem 29 anos e tem um salário de R$ 2.080.000 por mês. Chegando a ganhar R$ 25.000.000 por ano. O zagueiro Brenner de 25 anos e tem um salário de R$ 2.3.000.000 por mês. Chegando a ganhar R$ 27.500.000 por ano. O grande zagueiro italiano Bonucci de 35 anos e tem um salário de R$ 5.970.000 por mês. Chegando a ganhar R$ 71.660.000 por ano. O zagueiro Daniele Rugani tem 28 anos e tem um salário de R$ 3.200.000.000 por mês. Chegando a ganhar R$ 38.360.000.000 por ano. O lateral italiano Lucas Pellegrini tem 23 anos e ganha um salário de R$ 900.000.000 por mês. Que dá em torno de R$ 10.860.000.000 por ano. O lateral esquerdo brasileiro Alexandro tem 31 anos e tem um salário de R$ 5.520.000.000 por mês. Chegando a ganhar R$ 66.230.000.000 por ano. O lateral brasileiro Daniele Rugani tem 31 anos e tem um salário de R$ 3.000.000.000 por mês. Chegando a ganhar R$ 36.200.000.000 por ano. O colombiano Juan Quadrado tem 34 anos e tem um salário de R$ 4.580.000.000 por mês. Chegando a ganhar R$ 55.000.000.000 por ano. O lateral italiano Mattias de Siglo tem 29 anos e tem um salário de R$ 2.710.000.000 por mês. Chegando a ganhar R$ 32.540.000.000 por ano. O volante Locatelli de 24 anos e tem um salário de R$ 2.715.000.000 por mês. Chegando a ganhar R$ 32.573.000.000 por ano. O volante brasileiro Arthur tem 25 anos e tem um salário de R$ 3.770.000.000 por mês. Que dá em torno de R$ 45.240.000.000 por ano. O meia Pokibar de 29 anos e tem um salário de R$ 4.170.000.000 por mês. Chegando a ganhar R$ 50.000.000.000 por ano. O Chiesa tem 24 anos e tem um salário de R$ 1.630.000.000 por mês. Chegando a ganhar R$ 19.545.000.000 por ano. O argentino Di Maria de 34 anos e tem um salário de R$ 3.660.000.000 por mês. Chegando a ganhar R$ 42.200.000.000 por ano. O Moise Ken de 22 anos e tem um salário de R$ 1.480.000.000 por mês. Chegando a ganhar R$ 17.734.000.000 por ano. O atacante brasileiro Caio Jorge de 20 anos. Ele tem um salário de R$ 905.000.000 por mês. Chegando a ganhar R$ 11.000.000.000 por ano. Mas e aí torcedor? O que achou dos salários dos jogadores da Juventus? Achou justo ou achou algum certo exagero? Comenta aqui embaixo. Comenta também qual o próximo time que vocês querem ver aqui no canal. O vídeo de hoje foi esse. Nos vemos no próximo vídeo. Fui.